Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e temos coisinhas novas aqui. Primeiro, o mais visível é que estamos de novo o microfone, olha só, mas que delícia esse microfone. Enfim, upgrades que estamos fazendo de pouquinho em pouquinho aqui no canal também graças a vocês, cara, que apoiam a gente aqui, cara, seja dando view, seja sendo membro, enfim, cara, muito obrigado a todos vocês. E tem outro aqui que é esse troféuzito aqui que eu ganhei de um membro aqui do canal. Olha só que paradinha charmosa, cara, olha só que negocinho da hora que agora está no cenário aqui do canal. Muito obrigado então ao membro Felipe Gasly aqui do canal, cara, que também mandou uma cartinha, cara, muito legal, cara, gostei pra cacete aqui da cartinha. Muito obrigado, cara, pelo presente e tal, e fico feliz que esteja gostando do canal e tal. Enfim, já falei pra Cacilda, mas o Volta a Volta de hoje será o GP da Hungria de 2014. Uma corrida caótica com chuva, vitória de Ricardo, Alonso quase vencendo, loucura, cara, loucura. E que será a corrida desse domigão aqui no canal. Mas antes de ir para o vídeo, peço perdão pela enrolação, mas que tem muita coisa mesmo. Eu participei ontem de um vídeo no canal do Fla Gamer no quadro GPs Esquecidos falando do GP do Canadá de 2012. Vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo se quiserem ver, cara, porque ficou muito da hora e é isso aí, tamo junto. Então sem mais enrolações que eu já enrolei muito, cara, peço perdão, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos relembrar a temporada de 2014, que para algumas pessoas é uma boa lembrança e para outras é uma indignação completa. E vocês sabem o que aconteceu em 2014. Estreia dos motores V6 Turbo Híbridos, que foi uma revolta por conta do baixo barulho dos motores. Que 10 anos depois ainda há reclamação apesar de ser menor. Mercedes com domínio simplesmente absurdo que ganhava as corridas com o pé nas costas. Quase que literalmente. Tinha os famosos bicos proibidos para menores de 18 anos. Fora coisas como a pontuação dupla em Abu Dhabi. Essa gente inventa cada coisa. É um ano bem estranho, o início de uma nova era. Eu não acho um ano ruim, achei até bom pela briga pelo título, boas corridas, apesar de todos esses problemas. E aí, meu irmão, a briga pelo título começou com o Rosberg vencido na Austrália com o Hamilton fora. Aí o Hamilton virou o Rosbif e retomou a ponta. E chegamos nesse GP não gri a última prova antes das férias. E a classificação tava assim. Nico Rosberg liderava com 14 pontos de vantagem para o seu companheiro Lewis Hamilton. Vindo de vitória em casa na Alemanha. Diga-se de passagem, esses dois já estavam tretando. Então o cenário era favorável para Rosberg, mas tinha muito chão para rolar. Muito chão. E aí, gente, chegamos para o treino classificatório. Que diferente do que muitas pessoas pensam, teve bastante coisa até. Já começa com a Lotus de Maldonado quebrando no Q1. Aí você pensa, beleza. E no quali anterior, o Hamilton perdeu o freio batendo o Q1, ficando fora no Q2. Mas aí você fala, Kevin, por que que tu tá falando isso? Puta vida. E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou. Agora entendi o porquê. Tá pegando fogo, bicho. Pelo segundo GP seguido, o Hamilton tem problemas no Q1 e não chega nem no Q3. Nesse caso, ele ficou no Q1 e largaria dos boxes após tudo isso. E depois do churrasquinho mercedista, a Ferrari começou bem com um Raikkonen fora no Q1 atrás de uma Marúcia. Na pista seca. Aí não. Inclusive, o que o Bianchi fazer de milagre nos qualis com a Marúcia não tá escrito. Esse cara seria brilhante, velho. E chegamos no Q3, onde do nada começou a chover. E aí na curva 1, o pessoal começou a escapar. E aí, né? Né, Magnussen? Mas no fim, apesar de Vettel pegar a pole por segundos, Rosberg nem deu chances e cravou uma pole super difícil. Mega difícil. O grid ficou assim. Rosberg e Vettel na primeira fila. Fala do Tião. Fala dele. Bota-se Cardo Alonso massa. Button, Verne, Huckenberg e Kivet fechando o top 10. O Magnussen que estampou a barreira de pneus foi o décimo, mas largaria dos boxes. Mas o que vocês querem ver não é o quali, e sim a corrida que foi fantástica. E gente, o drama já começou minutos antes, pois caiu o verdadeiro Toró e o Garo Ring. Muita chuva antes da largada, muita chuva. Ela deu uma maneirada quando se aproximou da largada, mas ainda tava difícil e todo mundo largaria de intermediários. Já teve o Kivet ficando no grid. Começou bem. E assim as cinco luz vermelhas se apagaram e começava o GP da Hungria. Rosberg largou bem, enquanto Bottas pegava a segunda posição de Vettel, que também era ultrapassado por Alonso. E o Hamilton já rodou? Pô, calma aí, Hamilton. A sorte dele é que foi só andando leve na asa dianteira. E o Rosberg tá gostando de escapar dessa curva 1, hein? Meu Deus. Você vai vendo como o Hamilton... A corrida tava meio morna até que na volta 8, o nosso queridíssimo Marcos Erickson bate É só que a Inter e o Safety Car entra na pista. Aí, rapaz... A corrida mudaria completamente. Quase todo mundo parou para colocar pneus slicks. Teve briga entre mexicanos na saída dos boxes. E Ricardo era o líder agora, pois foi um dos primeiros a se aproveitar do Safety Car. E eu falo quase todo mundo, porque as McLaren foram as únicas a ficarem com os pneus intermediários. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Então, na volta 11, o Safety Car entra e foi dada a relargar... Pelo amor de Deus, Grosjean. Grosjean bateu durante o Safety Car e isso não é exclusividade de 2018. Eu acho que o Erickson nos deu. E tivemos a inédita mensagem. O Safety Car vai ficar na pista. Mas duas voltas depois, a relargada foi dada, onde o Button de intermediários passou o líder Ricardo. E mais atrás, além de Alonso passar Vettel... O Rosberg foi passar o Magnúcio na volta seguinte e não conseguiu. E de quebra foi ultrapassado pelo Verne e também pelo Alonso. Ele foi tentar passar o Verne e não conseguiu de novo. Caramba, Rosberg. Desculpe. Enquanto isso, o Hulkenberg batia no companheiro Pérez e abandonava. E o Maldonado, bem... Fazia maldonadice. E falando em forcinha de abatendo, o Pérez, na volta 23, pisou errado na zebra da última curva e estampou bonito o muro da reta principal. Resultado, o Safety Car na pista. Alguns pilotos pararam, como o líder Ricardo, colocando um novo jogo de pneus macios. Desse jeito, o Alonso liderava a corrida com aquela carroça da Ferrari. O Alonso. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. O Kobayashi também abandonou. Pobre Gustavo F1. A relargada foi dada, com o Alonso líder, Verne em segundo e Rosberg em terceiro. O alemão da Mercedes foi parar nos boxes e que isso? O Vettel quer matar a gente, velho. Sebastian Vettel errou no mesmo ponto do Pérez, mas por um triz não bateu. Que salvada, sorte... Sei lá, cara, que salvada. E, gente, metade de corrida e o Hamilton que largou dos boxes já estava no pódio. Inclusive, atacando o Verne, não conseguindo na 2, mas passando na famosa curva cega de um garo ringue, Hamilton era o segundo. E depois, virou líder provisório quando Alonso parou. Mas ele também trocou os pneus e voltou atrás do espanhol. E desse jeito, começou a treta dos rádios da Mercedes. Eba, treta. Rosberg estava de pneus macios e iria parar de novo, mas Hamilton que estava à frente, não. Aí o Bono falou para o Hamilton, Ô, Hamilton, o Rosberg não vai parar de novo. Não segura ele não, tá? Então o Hamilton falou, rapaziada, acho que esses pneus médios não vão durar. O Rosberg foi lá e reclamou. E o Bono falou assim, Hamilton, deixa o Rosberg passar. Só que nada afeito e Rosberg reclamou de novo. É treta na Mercedes, o pau comendo. Volta 52 e Kimi, muito mais rápido, chegou no Massa. Só quero deixar isso anotado aqui. E nessa hora, viria o momento que mudaria o rumo da corrida. Hora do chão! Ricardo, com 15 para o fim, para de novo e coloca outro jogo de pneus macios. E poucas voltas depois, veio o Rosberg. Com isso, Alonso liderava. Alonso! Quando nada parece que vai acontecer, hoje não vai dar, hoje não vai ter gol no final, hoje não vai ter milagre, sempre tem! Com Hamilton em segundo e Ricardo em terceiro. Vai ter briga. Mais atrás, Rosberg abria caminho sobre Kimi e Massa e tentaria chegar no top 3. E falando no top 3, com 10 para o fim, os três primeiros já estavam juntinhos. O Hamilton conseguia chegar e ultrapassar a aspirada de pó da Ferrari. O Alonso chegou até a passar reto. E quem foi para o ataque foi Daniel Recados. Ele tentou por fora na volta 65, mas não deu. Mas na volta 67, deu. Ele foi por fora na curva 2 e fez uma linda, linda baita ultrapassagem para ser o segundo. O nosso Freadas Tardias estava on fire. Na volta seguinte, ele mergulhou na curva 1, passou o Alonso e era líder do GP da Hungria. Isso com três voltas para o final. Que final de prova do Ricardo. Palmas, gente. Palmas, ele merece, velho. Duas gigantes ultrapassagens. Ele então viria para a vitória, porém, a corrida não acabou. Nico Rosberg estava tirando mais de dois segundos, chegando a três seguros e uma volta sobre o top 3. E o alemão chegou na última volta. E tentou fazer a manobra para cima do Hamilton na curva 1, mas nada feito. O inglês segurou e Rosberg não passou. Só que lá na frente, Daniel Ricciardo venceu de forma fantástica o GP da Hungria de 2014 num grande final de prova. A Alonso sabe se ela deu os como fechou em segundo com a Ferrari. E, gente, essa é a Ferrari que conseguia sair de dianteira e de traseira ao mesmo tempo. E Hamilton largando dos boxes, segurou o Rosberg no fim e chegou em terceiro. Cara, esse pódio não teve um que fez uma corrida apenas boa. Todos foram fantásticos. Incrível. Lembra que eu falei do Raikkonen chegando no Massa? Então. Ele não passou Massa. Giga Massa segurou por 20 voltas e foi o P5. Vamos! No parque fechado, Daniel Ricciardo chega para celebrar e mete Gabriel Barbosa, o Gabigol fazendo o Mook e o Garohin. E, óbvio, sempre sorrindo muito no pódio. A classificação, então, ficou assim. Ricciardo, Alonso e Hamilton, que top 3. Rosberg em quarto, mesmo largando na pole, com o Hamilton largando nos boxes, chegou atrás dele. Parabéns, viu, seu cocô? Aí fecha o top 10. Massa, Kimi, Vettel, Bottas. Verne, Banton, Kinné. McLaren. Abandonaram Gutierrez, Kobayashi, Pérez, Huckenberg e Grosjean e Ericsson. Depois da corrida, ainda com o assunto treta na Mercedes, Nick Lauda concordou com a atitude de Hamilton de não deixar o Rosberg passar. Klim é gostoso na Mercedes, hein? E se você se pergunta, pô, mas como que o Hamilton com carro mil vezes mais rápido não conseguiu passar o Alonso com aquela carroça? Bem, além de problemas nos freios traseiros de Hamilton e Rosberg, o inglês também teve problemas na pressão do combustível, que diminuiu a potência absurda na Mercedes. O que fez ele perder cerca de meio segundo por volta. Ainda assim, foi impressionante o Alonso segurar ele. E assim ficava a classificação do campeonato após o GP da Hungria. A liderança de Rosberg caía para 11 pontos, ainda uma boa vantagem, só que muita coisa iria mudar. Após as férias, houve o famoso contato entre eles na Bélgica e teve aquela dupla escapada do Rosberg e Moussa também. Depois veio o volante empolgado do Rosberg em Singapura e a sequência de cinco vitórias seguidas de Hamilton, que virou o líder do campeonato e com boa vantagem. E conquistou no GP de Abu Dhabi, enfim, o seu bicampeonato mundial de Fórmula 1. E hoje, o resto da história é heptacampeão mundial. E em 2025, vai para a Ferrari. Eu não deixaria essa informação passar. E sobre o GP da Hungria, essa corrida foi eleita entre as 10 melhores da década pela Fórmula 1. Então, esse foi o GP da Hungria de 2014. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba Primeira Fila F1, de entrar no nosso Discord e de me seguir lá no Twitter, barra X, arroba Keviniclos para F1. Links na descrição. E muito obrigado aos membros aqui do canal, cara. Valeu demais aí a todos vocês que ajudam este humilde canalzinho. Esse microfone aqui tem uma parceria de vocês também, cara. Querido ou não, é um pouquinho, cara. Mas muito obrigado, gente. Muito obrigado a todo mundo que é membro aqui do canal, cara. Tamo junto. Quem quiser virar membro, tem um botãozinho aqui embaixo. Quem não quiser virar também, beleza. E manda sugestões também aqui nos comentários. É isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Até aqui. E não se esqueçam do Pato QR e Racing Pitch no comentário fixado. Vão lá, cara. Camisas, bolozinho, camisas com cupom, tá? Primeira fila, 10% de desconto, bonitinho, magnífico, frete grátis. E é isso. Falou, rapaziada. Falou.